Na paz do Senhor, estou aqui, como sempre costumo fazer, para desejar a você uma excelente noite com a presença do Espírito Santo de Deus, que você possa ter uma noite de sexta-feira abençoada e um sábado vindouro que está se aproximando, abençoado também por Deus, tá bom? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos e que você seja feliz que essa noite possa ser uma noite reparadora, uma noite abençoada em todas as áreas da tua vida se você estiver passando algum momento difícil, saiba que existe um Deus que no oculto, no silêncio, nas lágrimas que você está derramando ele está acolhendo e a vitória é garantida mantenha o silêncio só fale com Deus não responda a quem não merece resposta não responda àqueles que estão te ofendendo às vezes até com gesto permaneça em oração fala só com Deus o silêncio é a melhor resposta boa noite e bom descanso com a paz do Senhor Deus se abençoe olha aí, olha a galera olha, isso a gente conhece bem, isso aqui, olha aí, olha aí o cara não filma olha aí, olha é coca? não é coca paulinho jovens, crianças e eu olá queridos um bom domingo a todos aqui quem fala é o seu irmão em Cristo, o pastor Alisson Bernardino motivo da minha gravação, do meu vídeo hoje é uma infelicidade, né, que aconteceu uma infelicidade, eu digo assim pra mim, pra família é, ontem eu tava no trabalho e era umas 10 horas da noite aqui em Portugal e o meu telefone começou a ser bombardeado, irmãos bombardeado por links de sites aí no Brasil é que publicam, né é queda de pastores flagra de pastores e tantas outras coisas vocês sabem o que eu estou falando por baixo ontem nesse período das 10 à meia-noite eu recebi uns 40 40 pessoas mandando links pra mim a respeito de uma infelicidade que um tio meu um tio meu né, pastor ex-presidente dos Gideões pastor Reuel numa roda de amigos que eu digo que não são amigos né, que na verdade amigos são poucos e amigo não faz o que fizeram e filmaram ele e filmaram ele numa roda de supostos amigos comendo um churrasquinho e por uma infelicidade uma falta de vigilância né, o meu tio pega uma lata de cerveja e toma e os sites já publicaram pastor Reuel é o bêbado pastor isso o site publica o que quer falam o que quer mas qual é a minha indignação de gravar esse vídeo que a gente tem se calado irmãos a gente tem se calado só que a gente se cala até onde dá chega um ponto que não dá de se calar mais é muito bombardeio em cima da família é muito bombardeio é porque foi presidente dos gideões e não deu certo porque era estorquedor porque era isso porque era aquilo e agora porque tá bebendo porque isso aí o pessoal no lugar de pegar chamar o pastor Reuel ligar pro pastor Reuel perguntar pastor Reuel e esse vídeo é verdade isso o que aconteceu bombardeio a gente bombardeio a gente eu vou dizer algo aqui queridos eu me calei até aqui eu sei que tem gente da família que vai ficar revoltado comigo por eu estar gravando esse vídeo outros vão falar mas eu tenho que falar porque que eu tenho que falar porque eu tenho um ministério eu tenho uma chamada pastor Alisson Bernardino tem um ministério tem uma chamada eu respondo por mim eu não respondo pelo meu irmão não me respondo por ninguém eu tô falando por mim eu tenho uma família eu tenho um ministério eu tô em Portugal tô voltando pro Brasil agora vamos estar assumindo uma igreja na cidade de São Paulo vamos estar atendendo o ministério da itinerância e isso atinge a gente e isso afeta a gente porque eles pegam tudo e colocam no pacote fulano errou eles acham que toda a família não presta e não é assim irmãos esse não foi o princípio que o meu avô pastor Cezino Bernardino ensinou esse não foi os ensinamentos agora a Bíblia diz o que? ensina a criança no caminho que deve andar para que quando ele cresça não se desvie deles foi ensinado agora se faz coisa errada cada um com a sua consequência eu estou fazendo aqui esse vídeo para falar para vocês que o pastor Alisson Bernardino tem princípio eu tenho princípio já passei por várias infelicidades na minha vida mas nunca envergonhei o evangelho tá bom queridos? então fica aqui o meu vídeo a todos vocês querem tirar dúvidas? eu passo o número do pastor para vocês eu passo o número dele para vocês mas não dá irmãos aí eu fui para casa fui descansar durante a madrugada toda por causa do fuso horário pessoas mandando e isso daí e o teu tio poxa tua família é só vergonha tua família é só bomba não minha família não é só vergonha não irmãos o meu avô construiu uma história foram mais de 1375 famílias num campo missionário meu avô ensinou o evangelho ensinou o princípio meu avô fez a parte dele agora se o meu tio não deu conta de fazer se meu tio tá fazendo A ou B se tá envergonhando é ele não inclua a família não inclua todos por favor nós temos o ministério procure algo procure aí ver se o pastor Alisson tá bebendo tá fumando tá enganando tá traindo procure não tem então saiba que no meio da família tem pessoas que estão de pé ainda salvando o nome da família e não estamos denegrindo a imagem de Cristo amém queridos? fica aqui o meu vídeo de protesto fica aqui o meu vídeo de indignação eu fico indignado porque chega irmão se ele não tá nem aí pra família pro nome da família eu tô e fica aqui o meu vídeo de defesa e não me importa o que as pessoas vão falar eu só quero falar uma coisa tem pessoas na família que são íntegras crentes de verdade que ainda defendem o evangelho Deus abençoe que é o que é um 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 que é uma que é um 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 que é Tchau.